Esse evento que está sendo realizado, realizado aqui na comunidade, na Vila de Boio. Essa é a gente, primeira vez de boa noite a todos, em nome de Cristal do Tapajós, estamos aqui para mostrar para vocês a nossa cultura, Cristal do Tapajós é raiz, é tradição como sempre, vamos lá, apresentar essa quadrilha que é bonita, que é de ver, vamos lá que o Estado do Tapajós está aqui com o meu DJ, vamos lá, isso é teu som, meu DJ. A gente, primeira vez de boa noite a todos, em nome de Cristal do Tapajós é raiz, é com o meu DJ, vamos lá, o Ana do Tapajós é raiz, é o meu DJ. Abertura 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 Chegarei o mundo mais pela missão de uma essa clube Estão, é, show! 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 Estão, é, show!